Gente, eu ia voltar com o barco e ia caminhando, vindo pra cá, mas ele falou pra mim que seria o dobro do caminho porque de vir pra cá ia dar uns 40 minutos também, então desci e falei, ah, vou caminhando mesmo e tá tudo bem já que eu tô aqui, né, aquela coisa que a gente fala, você vai a Roma e não vai ver o Papa, né então já que eu tô aqui, vou caminhando então aí até a volta lá e vou filmando pra vocês o caminho então o barco faz aqui o contorno, como vocês viram, a gente vê algumas cavernas, algumas grutas na verdade a gente não pode entrar porque pode bater o fundo do barco e tal mas é um passeio muito agradável, vale a pena fazer e se você tiver coragem, assim como eu, que sou meio doida pra quem já subiu todos aqueles degraus lá da igreja de Nossa Senhora de Lamego lá e também lá em Mangualde também aqui não vai dar nada, foram mais de 600 degraus que eu subi, então essa subidinha aqui 40 minutos chegando lá, 50 minutos caminhando também não vai dar nada tem o água aqui, tem uma banana que eu trouxe também pra dar uma energia aí e bora lá caminhar pra chegar no outro lado que o barco volta às duas horas e agora são meio de pouco, bora lá? gente, um lugar paradisíaco, né? maravilhoso, umas águas azuis, hoje o dia tá muito bonito tá sol, o mar tá bem calmo foi uma vinda pra cá o problema desse meu celular aqui é que eu não consigo pegar foco nele eu não sei o que acontece com esse meu celular aqui porque ele desfoca à toa, viu? qualquer coisa eu vou pegar meu celular velhinho então, gente, olha aqui é o forte, né? que nós passamos aqui, forte não sei o nome aqui, deixa eu ver ali ele fala maravilhoso maravilhoso tem que meio com cuidado aqui não sei se eu vou conseguir filmar aqui uma escadinha bem íngreme vou filmar só daqui e lá eu filmo pra vocês vou descer a escada sem filmar, tá? e meio perigosa passei na frente desse povo aí que eles estão parando muito pra fotografar e aí eu tenho que ficar parando atrás deles então, já dei uma ultrapassada aqui e vou ultrapassar esses daqui também olha que espetáculo, gente fantástico gente, que subida nem os degraus lá de Nossa Senhora dos Remédios acho que ganha disso daqui, viu? só morro, morro, morro é lindo, olha gente, é fantástico mas puta que o pariu que canseira que dá, viu? com o perdão aí do palavrão mais Jesus olha mais escada escada, escada, escada olha o forte, que lindo vão subindo acho que eu encontrei mais um youtuber aqui ou então ele tá fazendo live ou conversando com alguém que eu vi ele falando cacete aqui Jesus amado olha isto ai, vou desligar um pouco pra subir aqui, tá? olha olha que maravilhoso, gente mas é cansativo, viu? não é fácil não fazer essa subidinha aqui só para os loucos não é para os fracos não, hein? só para os doidos como a Malu mulher em Portugal olha lá dá para ver peniche não está dando zoom no meu celular mas eu estou vendo aqui com os meus olhos gente, espetacular, viu? vou tentar subir mais um pouquinho acho que ela está chocando, gente legal é que a gente vê um monte de bichinho pelo caminho, sabe? aqui tem mais uma gruta, ó está escura achei que não fosse aqui o caminho mas é tem um pouco mais de subida aqui ainda mas o visual compensa, viu? vou desligar um pouquinho aqui ligo lá na subida, tá? gente isso aqui é o farol mas está fechado só abre as quartas-feiras, tá? então hoje não dá para entrar e olha a quantidade que a Malu subiu, gente vocês não fazem ideia o que é alto isso daqui tá? muito alto é muito cansativo, viu? o cara falou uns 50 minutos de caminhada mas eu acho que contando com essas escadas aí vou ver se aproximo para vocês terem uma ideia quem está subindo mas agora acho que a pior parte já passou, gente que era aquela escadaria que eu subi agora não sei se eu vou ter outra para descer, né? olha, gente eu estava ali, ó subi toda aquela parte dei a volta aqui é bem bem longe, viu? mas é fantástico o visual, gente maravilhoso compensa só aquela parte mesmo lá da escada que é um pouco mais complicada, né? mas aqui é bem tranquilo mesmo tendo as subidas e as descidas já é mais tranquilo porque é que é que está pertinho lá já chega o cais não é tão longe mas é as escadas mesmo que é passativa nossa dói a coxa da gente eu que estou dói a coxa da gente eu que estou destreinada não tenho mais passeado nossa mas doeu a minha coxa que eu vou falar para vocês se não chegar em casa à tarde vai ficar tremendo quando a gente faz academia e no final do dia a gente chega na casa da gente a perna está tremendo tudo vai ficar igual hoje gente meu Deus olha que visual gente maravilhoso amei o passeio viu? que bonitinho as gaivotas não tem medo da gente elas ficam bem pertinhos aqui também que vem vindo gente dos dois lados mas ela não tem medo eu amo ver as gaivotas gente você sabe o que me lembra esses passeios que eu faço? deixa eu ficar com som de vento me lembra aqueles filmes que a gente assiste de praia sabe? que a gente vê aquelas gaivotas voando nossa eu sou apaixonada por esse tipo de filme eu amo lugares assim principalmente com gaivota amo 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 de paixão viu? no Brasil sou apaixonada por bem te vi tem gente que já sabe minha paixão por bem te vi e aqui na Europa nessas praias sou doente por essas gaivotas amo queria sentar e poder conversar com uma delas pra ter um papo com elas gente ainda bem que eu ouvi o conselho do senhorzinho lá do barco viu? que eu falei pra ele que eu ia voltar de barco e vim caminhando aqui um pedaço mas eu não ia aguentar chegar nem na metade nem na hora que chegasse naquela subida ali ó já voltava pra trás então lá de lá pra cá fica mais fácil mesmo porque você não tem como voltar daí né você já desceu do barco lá você tem que vir a pé quer você queira quer você não queira mas aqui se eu viesse realmente de barco se eu voltasse de barco eu não ia conseguir fazer o passeio até lá no forte não depois chegando lá embaixo ó eu vou achar um lugarzinho pra comer uma banana porque nem tô com fome mas não vai não tá na hora ainda de ir embora sabe? eu acho que nem sei que horas são vou dar uma olhadinha que horas são aqui gente então olha vou dar uma parada aqui pra filmar vou ver se eu faço um mostro lá embaixo então gente olha o barco ele sai de lá dez horas da manhã e chega aqui umas umas onze umas dez pras onze aí onze e meia você faz a primeira foi a primeira embarcação minha então até lá pra fazer as grutas depois de lá você vem então caminhando ou volta com o barco no caso eu voltei a pé são vinte e cinco pra uma agora e o barco grande volta pra peniche às duas horas então é um tempo legal porque você não precisa ficar muito tempo parado e também os restaurantes estão fechados então compensa porque daí só vou descansar um pouquinho ali embaixo comer um lanchinho tomar uma água e já tá na hora de ir embora então vamos descer mais um pouquinho fazer mais imagens pra vocês de lá então é um tempo legal não fica muito tempo aqui na ilha e também não é tão rápido assim dá pra você passear bastante e conhecer a ilha aqui olha lá conversando tá conversando com as senhoras ali adoro elas gente olha que água fantástica espetacular Portugal gente é um sonho viu cada lugar que você vai cada cantinho é uma coisa bonita que você tem pra descobrir como eu disse no outro vídeo ali nem se eu tivesse três eu não conseguiria conhecer Portugal inteiro com as maravilhas que ela que ela tem que ele tem né que o país tem tem um monte de calanguinho no chão gente coisinha mais rica olha vou ver se eu consigo pegar um aqui ó ele andando ali tem muitos desses calanguinhos aqui uns verdinhos pra você ver que belezinhas a gente chega perto eles eles vão embora deixa eu ver aqui olha que bonitinha estava mais logística mais pessoas atravalhadas cheguei no cais gente graças a Deus agora vou sentar comer uma bananinha eu trouxe um lanche também mas nem estou com fome de lanche vou comer uma banana e vou descansar um pouquinho e depois voltar pra Peniche o barco sai duas horas da tarde daqui vou ver se eu pego uma cadeira ali que eu vi sentar ali e descansar um bocadinho ó gente achei uma achei umas cadeiras aqui olha peguei uma cadeirinha vou sentar aqui um pouco comer uma bananinha e olhar esse marzão lindo aqui pra voltar depois ai que que maravilhoso gente show de bola viu fantástico bom gente então nosso passeio acabou vou finalizar o meu vídeo aqui estou aqui no final do barco agora em outro lugar espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje do nosso passeio se gostou não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês em mais vlogs ainda aqui em Peniche tchau 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 tchau